Pessoal, estamos de volta e olha, policiais civis de Rio Preto prenderam ontem dois integrantes de uma quadrilha que furtava caminhonetes de luxo aqui na região. A prisão foi feita em um condomínio de ranchos de alto padrão em fronteira Minas Gerais. A gente está observando um dos presos aí no camburão da polícia. Segundo a polícia civil, a quadrilha é suspeita de agir em outros estados também. Os dois homens tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça. As investigações continuam em andamento.